Fala galera do Loucos, mais uma vez na estrada e dessa vez é pra gravar a TV Loucos de número 100, um número emblemático pro nosso canal. Saí da minha cidade, Mogi das Cruzes, às 6 da manhã e passei na casa do meu brother Lucas Diniz. E aí Lucas? Passeada, vamos pescar agora, estamos indo pro Ixicala, 600km, já estamos na estrada já faz umas 3 horas, logo menos estamos chegando, a expectativa está alta, vamos atrás das panelas né? É isso aí, vamos atrás de peixe grande, pesqueiro Ixicala, a gente não podia escolher outro pesqueiro pra gravar a nossa TV Loucos 100, muito peixe bom, estamos indo lá, tentar de tudo, vamos mostrar tudo pra vocês, passar todas as técnicas, tudo certinho pra vocês, todas as iscas, e é isso aí, vamos atrás de peixe bom, daqui a pouco estamos chegando né Diniz? É isso, bora galera, valeu! Salve galera do Loucos, peixe bom, gatado aqui, do pesqueiro Ixicala, em Londrina, Paraná, pesqueiro top hein galera, esse daqui foi pego no Lambari, vivo, diz que aqui a gente consegue pescar aqui no lago mesmo, e vamos brigar, equipamento aqui da Marul, estreando a vara Pro Carbo, Caetira TNT7, equipamento bom, estreando a vara hoje, primeira vez que eu pesco ela, a vara muito boa, levinha, torpedo, da Barão, chicote de mais ou menos um metro, e o Anzol é o Pacumba A0 da Piná, vamos ver se a gente consegue tirar esse bichão aí, achamos a isca agora, o Lambarizinho tá tendo a ação, já tinha perdido um, agora tá tendo a chance de brigar de novo, vamos assistir pra ver se a gente tira. O peixe aqui no pão, esse aqui ele só sugou, a gente nem viu, já tá brigando há um tempo aí, briga legal na superfície, apareceu várias vezes já, agora ele tá cansando, já é um peixe bom. O bicho não cansa, já foi pro meio e voltou, não sei quantas vezes. Foi embora de novo. O peixe aqui é muito saudável, e chega nem perto dos maiores que tem aqui, mas brigou demais. Zero, peixe zero, boca zero, top demais, solta ele aqui. Aí rapaziada do louco, mais um peixe aqui no pão, parece ser um peixe bom, meio de tarde agora, o solzão tá forte. Queria aproveitar aí pra agradecer o pessoal aqui do pesqueiro, o Osmar, o proprietário aqui do pesqueiro, deu uma super atenção aí pra gente, sempre muito bem recebido. Se alguém quiser conhecer aqui, vai tá o telefone aí embaixo da tela, pra vocês mandarem uma mensagem aí. Aí rapaziada, mais um peixe aqui. O Fernando tá engatado ali ó, não tá dando pra gente filmar, o Osmar tá dando uma mão. Trinta e cinco, trinta e cinco e oitocentos, trinta e seis, trinta e cinco e quinhentos, essa média aí. Esse daqui é meu, hein. Aí rapaziada, entrei aqui na água. Tá se batendo muito, já aproveitei pra entrar aqui na água. Ó, se liga o lombo. Deu trinta e cinco e quinhentos, trinta e cinco e setecentos no Passaguá. Passaguá daqui um e quinhentos. Mais um de trinta aí pro loucos. Rapaziada, pegamos um negocinho aqui. Pesar ele aqui ó. Ó, o Passaguá tem um e quinhentos daqui, viu. Não é três quilos como normal. A gente tá sem o paninho, mas aqui é de costume pesar no Passaguá. Bantar ele aqui. Deu quanto aí? Trinta e três? Ó, certinho, hein. Chikawa. Pesqueiro top demais. Muito baguá. Vou colocar ele aqui no peito só pra vocês verem o tamanho. Segui. Fazer a soltura dele aqui. É panela. Trintama em Londrina. Trintama em Londrina. Vai, rapaziada. Final de tarde aqui. A gente tá encerrando a pescaria. A pescaria foi top. Saiu bastante peixe aí pra todo mundo. Agora a gente tá engatado aqui já faz um tempo. Esperamos que seja um peixe bom aí pra fechar com chave de ouro. E aí, rapaziada. Encerrando aqui no Chikawa, não podia ser melhor. Mais um de trinta aí pra conta. Pesou trinta e três e seiscentos? Quanto que pesou? Nem lembro. Bom, enfim. É mais de trinta. Queria agradecer ao Osmar, dono do pesqueiro aqui. Que ajudou a gente em tudo. Se alguém precisar aí é só mandar mensagem e ligar aí. Vem conhecer que aqui é top. Deixa eu levantar ele aqui pra vocês verem. Fazer a soltura dele aqui. Fazer a soltura dele aqui. Fazer a soltura dele aqui.